Perto de completar um ano do suposto desaparecimento da pequena Valéria, a polícia ainda não tem pistas concretas sobre o caso. Dona Marta veio de Ariquemes para dar à luz no hospital de base de Porto Velho. Ela garante que teve o parto normal e até fotos da criança foram tiradas. Depois disso, ela disse que recebeu diversos medicamentos e quando acordou, teve a pior notícia. Chegou a menina com um negócio assim, mandou assinar, fui assinando, fui assinando. Ainda falei para a menina, falei assim, eu estou tonta e vai ficar tudo mal, não tem perigo não, assina aqui, eu fui assinando. Aí ela voltou, aí demorado um pouquinho ela voltou de novo. Daí ela pegou e falou, né, que veio buscar a nenenzinha que tinha sido da hora. Desde que o inquérito chegou às mãos do delegado Jeremias Mendes, ele já ouviu diversas pessoas do hospital de base. Várias pessoas foram oitivadas, dentre elas três médicos, três enfermeiras. E estamos aguardando a presença de mais de duas para segunda-feira. A gestação de Dona Marta foi descoberta no quinto mês. Duas consultas pré-natais foram realizadas nesta unidade básica de saúde. Ela fez o exame, né, que comprova a gravidez, o beta-HCG positivo. E aí iniciou o pré-natal comigo, fez dois pré-natais e fez alguns exames também. No dia 18 de março de 2014, Dona Marta deu entrada no Hospital Municipal de Ariquemes com o quadro de arritmia cardíaca e pré-eclâmpsia, uma alta repentina da pressão arterial. Depois de avaliado, o quadro de saúde foi considerado grave. E por isso, ela precisou ser transferida para o hospital de base em Porto Velho. Na ocasião, Dona Marta já estava no sétimo mês de gravidez. A transferência para a maternidade do Aripinheiro na capital está registrada no livro de ocorrências do Hospital de Ariquemes e é confirmada pela então diretora da unidade. Está aqui no nosso livro, né, que ela deu entrada aqui no Hospital Regional. E que no dia 18, às 15 horas, ela foi encaminhada para Porto Velho, para o hospital de base, porque era um paciente com pré-eclâmpsia e com arritmia cardíaca. A dona de casa alega que sua filha Valéria nasceu viva e que foi retirada da sala pós-parto por uma suposta enfermeira que teria dito que a criança estava morta. Depois disto, não recebeu o corpo e nem a declaração de óbito da bebê. Ela falou assim, ó, mãe, como você já assinou um papel, você pode deixar a neném aqui, que nós vamos fazer tudo o que é certo para fazer e nós vamos te mandar o papel, o atestado de óbito, o nome do cemitério, a praca da catatumbinha dela, nós vamos mandar tudo para você. O diretor do hospital de base chegou a admitir a entrada de dona Marta na unidade, mas disse que ela fugiu do hospital no dia seguinte, ainda grávida. Ela foi internada na nossa maternidade. No dia 19, pela manhã, a senhora Marta decidiu ir embora do nosso hospital, apesar das orientações da enfermagem, de que não poderia fazer isso, porque colocaria em risco a vida da criança, as coisas todas. Mas mesmo assim, ela foi embora. Agora, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Vida em Porto Velho, que deve descobrir quem está falando a verdade. Legenda Adriana Zanotto